A gente está aqui no Esculturas Parque Pedras do Silêncio. Esse parque conta a história da imigração alemã e Nova Petrópolis. A gente está aqui em Nova Petrópolis, que é uma cidade de colonização alemã. O governo brasileiro, na época o império de Dom Pedro II, ele foi à Europa para convencer esses imigrantes a virem para cá. Então ele fez uma série de propagandas que eles iam ter direito à terra, ter alimento em abundância, iam ter escola, iam ter direito a cultuar sua própria religião sem ter referência do Estado. E convenceu esses imigrantes a virem para cá. Então o governo imperial tinha uma preocupação de povoar essa região sul, que era despovoada comparado com o sudeste e com o nordeste. Então ele fazia essas propagandas de convencimento na Europa para atrair os imigrantes. Vamos visitar uma cidadezinha linda aqui do Rio Grande do Sul, que faz parte da Rota Romântica e está aqui na Serra Gaúcha. Tem uma série de coisas para fazer. I've been waiting for a fallout In the middle of the night In this dynamite castle You and me will be alright I wonder where you are A gente está aqui no Parque do Imigrante. Esse parque é para retratar a imigração alemã na cidade. E dentro desse parque tem uma aldeia. E essa aldeia são casas que foram reconstruídas aqui. Casas de moradores do final dos anos 1800 e início dos anos 1900. Então é bem legal para a gente ver como a comunidade alemã vivia na cidade. In the middle of the night As ferrarias eram muito importantes para os colonos Porque aqui eram fabricados tachos, foices, inchada Todos os utensílios que eles precisavam para trabalhar Roda de carroça Esse espaço na mesa era para ti inteiro Porque eles ainda usavam pena para escrever As casas aqui foram construídas no estilo Echaimel. Esse é um estilo de arquitetura que foi trazida pelos imigrantes alemães Aqui para o Brasil. Esse estilo não era mais usado na Europa Só que aqui no Brasil eles entenderam que era o melhor estilo Porque eles tinham madeira disponível Então é uma arquitetura bem típica Isso é um estilo de arquitetura que foi trazida pelos imigrantes alemães O que é isso é um estilo de arquitetura que foi trazida pelos imigrantes alemães O que é isso é um estilo de arquitetura que foi trazida pelos imigrantes alemães A gente está aqui na casa dos cucos Esses relógios tradicionais E se vocês quiserem comprar um Vão ter que gastar um pouquinho Por exemplo Esse aqui custa R$6.191 Tem uns menores também Como esse R$1.532 Mas é bem legal para conhecer A gente está aqui no Esculturas Parque Pedras do Silêncio Esse parque conta a história da imigração alemã em Nova Petrópolis Através de esculturas É muito enriquecedor poder Aprender um pouco mais sobre a história E ainda aproveitar lindas esculturas que tem aqui Uma colônia de Nova Petrópolis Ela foi fundada em 1858 35 anos após esse processo migratório Que começou por São Leopoldo Então os 50, 60 quilômetros daqui Foram avançando territorialmente E chegando aqui O relevo e o clima Ele lembrava muito o relevo e o clima De Petrópolis do Rio de Janeiro Onde a família real tinha a residência serrana Então em homenagem a isso Deram o nome aqui de Nova Petrópolis Então aqui a gente fez a representação do relevo Que foi a semelhança que deu a origem a essa homenagem O busto de Dom Pedro II Que foi ele o imperador em 1858 Quando foi fundada a colônia de Nova Petrópolis E aqui a gente tem o brasão da cidade Onde está representada a araucária O nosso pinheiro, né? A árvore típica nativa importante aqui na região Aqui a energia elétrica e a produção agrícola Ela foi a base da economia também nesse início E aqui nós temos a representação da andorinha A andorinha por ser uma ave migratória Ela então representa esse processo migratório Do povo que veio colonizar a nossa região Então aqui um pouquinho da origem do nome E o significado dos símbolos O Brasil também foi palco de muitas guerras Em função de divisas ainda mal definidas Entre o Brasil e as colônias espanholas Então Uruguai, Argentina e Paraguai E o governo brasileiro também queria Povoar mais intensamente essa região Para evitar a invasão dos países vizinhos E aqui a gente representou um pouco Do que eles encontravam Principalmente aqui na nossa região Então florestas densamente fechadas Que tiveram que ser desbravadas A base do machado E aqui a construção de estradas E acessos até essas colônias Que também teve que ser feita Na base da picareta Já viram esse instrumento aqui? Esse aqui é o rapapau É um instrumento típico alemão Feito em casa Que era feito para as crianças Despertarem o gosto pela música Então as crianças podiam brincar Que às vezes não podiam dar um violino Um instrumento que a criança podia estragar Então era feito esse instrumento aqui Caseiro E é bem típico alemão Legal né? E era feito com coisas que eles tinham em casa Uma tampa de panela Tampinha de garrafa Uma lata vazia de azeite Madeira Essas casas no estilo Enchaimel Elas são muito interessantes Além do desenho ser muito bonito Elas têm algumas coisas bem legais E eu queria contar uma coisa bem legal para vocês Que essa casa Cada emadeiramento desse aqui Possui uma numeração E essa numeração Por que era feita? Caso eles quisessem transportar a casa para outro lugar Eles poderiam montar ela novamente em outro lugar Com base nesses números Então É uma coisa bem interessante Além disso Ela não usa pregos Então toda a casa É feita com encaixes Essa madeira vem até aqui E aqui tem um pino que encaixa Então eles conseguem montar a casa dessa forma Inclusive essa casa que está aqui Ela não foi construída aqui originalmente Ela foi desmontada Aqui no interior de Nova Petrópolis E foi trazida para esse local E remontada aqui O que é isso aqui? Não é um monte de madeira Isso aqui é uma casa Isso aqui é uma casa que está desmontada aqui Para ser montada depois em outro lugar Legal, né? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui? O que é isso aqui é uma casa que está desmontada aqui?